Oi pessoal, aqui é o Marcelo Guima, vamos começando mais um Papo de 10 Minutos. Hoje nós estamos aqui na sede da gravadora Warner Music Brasil, tendo o prazer de conversar com o presidente, o Sérgio Afonso, né? Ele tá há quase 30 anos na Warner Brasil, tá há 28 anos, mas tem uma longa carreira além disso, né? Foi 6 anos presidente da Warner no México, enfim, é um cara super tarimbado e já passou por toda a história aí da MPB. Sérgio, muito obrigado por ter me recebido aqui. Eu te agradeço. Eu tava ouvindo uma palestra sua super interessante no curso da PUC, né? De Música e Empreendedorismo, do Léo Feijó, e você tava falando uma coisa que me chamou a atenção porque eu acredito muito nisso. Eu queria começar o nosso Papo de 10 com isso. Você falou que a estratégia mais certeira pra um artista é ele unir a verdade dele, né? Falar a sua verdade junto com um bom planejamento de marketing, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu acho que é uma qualidade que um artista, quando ele é real, quando ele tem realmente algo a passar, ele dispensa, quase que dispensa o marketing, digamos assim, né? A própria mensagem dele, a própria filosofia, aquilo que ele pensa, aquilo que ele age, acaba se transformando no seu próprio plano de marketing. Você não precisa ficar arquitetando muitas ações pra demonstrar isso ou aquilo. Brota naturalmente do artista, quando ele é um grande artista, obviamente. Eu já tive a oportunidade de conviver com vários. Eu acho que um dos nomes que mais me... essa história me remete, por exemplo, foi o Renato Russo, né? Que eu tive a oportunidade de conviver ali no começo da carreira dele. Era uma coisa tão autêntica, era uma coisa tão profunda aquilo tudo dele, da forma que ele pensava, que ele agia, etc. Que era desnecessário, eu não me lembro, pelo menos, salvo alguma falha de minha memória, assim, grandes estratégias por trás pra mostrar quem era o Renato Russo. Eu tava sozinho e todo mundo sabe o que aconteceu, quem é o Renato Russo até hoje, na história da música do Brasil. Então eu acho que quando o artista realmente fala com verdade sobre o que ele pensa, com a verdade, eu acho que isso é fundamental, eu acho que catapulta o artista a patamares incríveis. Com certeza. E hoje, nos dias de hoje, existem as pequenas gravadoras e as grandes gravadoras, como a Warner, uma major, né? Como é que é a relação contemporânea do artista com uma major? Eu acho que o artista hoje tem que ter todo um esquema de, digamos assim, articulação por ele mesmo, né? Quanto mais o artista for articulado por si só, eu acho que maior a possibilidade dele se aliar ao serviço de uma major, não é? Mais ou menos por aí? É, a relação hoje gravadora e artista, ela é bem diferente, ela vem sofrendo, não sei se a palavra sofrendo é adequada, mas ela vem passando por transformações a cada dia, porque mudou tudo, né? Mudaram seus formatos, mudaram modelos de comercialização, tem um streaming, tem um download, tem várias novas formas de um artista conviver dentro de uma companhia e também as receitas que esse artista gera. Então o contrato hoje com o artista e o contato com o artista hoje, eu até acho que é muito mais profissional do que era no passado. Porque no passado o artista entregava um disco, tinha uma pauta menor de coisas, de ações e deveres e renda a ser explorada, digamos assim. Hoje um artista entrega um disco, eu até falo isso muito com os meus, eu tenho um cast extremamente jovem dentro do ar, né? A média de idade dos meus artistas é de 18 anos de idade, eu tenho artista de 13 anos até 32, o Rapa é um caso à parte, mas são artistas muito jovens e eu costumo dizer isso para eles, olha, antigamente um artista entregava um disco para uma gravadora, saía para fazer show e fazia, cumpria uma pauta de programas de televisão, etc. E era por aí, uma imprensa e tal. Hoje o artista participa muito mais. Um artista, por exemplo, o trabalho que uma Anitta tem, a Anitta trabalha muito, mas muito, porque não é só entregar o disco, não é só fazer o show, tem todo o envolvimento com toda a parte digital. Pessoal dela, né? É de muito diferente, né? Ontem a gente lançou duas primeiras músicas da Kéfera, que é uma youtuber extremamente conceituada, né? É impressionante o poder, o contato que ela tem com o fã clube dela, né? Então a relação dela com o público não é uma relação de cantar, entregar a música e sair para show, é completamente diferente. E assim, todos os artistas novos hoje, todos os artistas têm essa relação. Alguns mais, quanto mais jovens, mais intensa essa relação com eles e seu público. Então a convivência dentro da gravadora mudou muito, porque é uma coisa muito mais intensa. É reunião semanal. O artista participa, inclusive, acredito, das reuniões. O artista não pode participar pelo tamanho que tem, o Manito, o Malu de Mila, o Biel, que o tamanho já é muito grande e é um guimê e não pode estar todo dia, porque tem agenda. E aí o único dia que tem livro é injusto você marcar uma reunião para falar de negócio. Quando o artista não participa, o seu empresário com certeza está com a gente. A cada semana, a cada 15 dias, eu particularmente faço uma reunião, às vezes com alguns escritórios, o dia inteiro de reunião, onde a gente passa ponto a ponto e tem aí, tem todas as estratégias, tudo o que nós vamos fazer, tudo o que tem que fazer. Então ele acaba participando por um intermédio do escritório dele, mas participa sim. Eu acho que essa integração do artista articulado, o artista contemporâneo articulado com, digamos assim, esse potencial que a Major tem, afinal de contas, uma equipe para trabalhar todo esse planejamento de marketing, eu acho que isso mostra um caminho interessante diante dessa crise, dessa transformação que a gente está tendo na música. Também é uma coisa que mudou bastante, até falando em crise e no que a indústria fonográfica gera hoje, muita gente fala assim, as gravadoras hoje não geram o tanto que gerava no passado. Eu acho que é um pouco de ilusão. Por exemplo, é óbvio que as companhias no passado tinham 100, 150 funcionários contratados, sei lá, tinham empresas que tinham até mais do que isso, porque tinha fábrica, tinha estúdio, por exemplo, trabalhei na IMAI Odeon, naquela época tinha orquestra de 40 músicos contratados como funcionários. A disposição ali para quem fosse. A disposição. Se três horas da manhã alguém dissesse que quer gravar, tive aqui um insight, tinha um cargo chamado arregimentador, o cara só tinha o caderninho com todos os telefones do violinista, do baterista, do baixista. Olha, vem para cá agora, não é assim. Hoje isso não existe. Mas, em contrapartida, eu não sei nem te dizer exatamente, hoje se eu colocar todas as pessoas que colaboram, tanto com funcionários, como terceirizados, empresas, agências, eu acho que é muito mais do que era no passado. Porque eu tenho várias agências digitais trabalhando com a gente. É, são prestadoras de serviços. Várias assessorias de imprensa, assessoria de rádio, assessoria de televisão, né? Tem muita gente trabalhando em conjunto para que um... E é muito trabalho. Às vezes as pessoas se iludem, né? Ah, gravadora, música, pô, deve ser muito bom, maior tranquilidade, não tem nada de tranquilidade. A gente trabalha uma média de 10, 12 horas por dia. É, normalmente. Normalmente, às vezes sábado, domingo... Para alguns períodos vai intensamente por meses, né? Direto. Esse não é um negócio... Alguém já disse isso. Para a Madones. Esse é um negócio que ou você entra porque está disposto a dar o sangue, seja o artista ou seja quem trabalha em gravadora, ou se você entra querendo botar limites para o trabalho, é melhor você ir para outra função. Porque é outra área. Porque essa não dá, não. É, e é a mesma coisa. Você liga uma televisão para ver um programa de televisão ou você está trabalhando. É. Você está... Mas por que o meu artista não está aí? O que eu posso fazer? Ou se está... Por que a camisa é branca e não é azul? Por que o sapato está feio e a imagem está feia e tal? Isso é a mesma coisa num show. Você está num show, você não está ligado no prazer do show. Você está ligado se o som está funcionando, se aquela luz funcionou. Isso não sou eu. São todos que trabalham dentro da companhia. Isso é muito intenso. É muito intenso. Eu acho que a coisa também de estar numa grande gravadora, uma grande vantagem, é esse network de décadas que vocês têm, que isso faz muita diferença. Vamos brincar, dizer assim, claro que uma gravadora, até pelo... Como é que eu posso dizer hoje? Pelo leque de atividade que temos envolvido hoje dentro de uma gravadora, que é muito maior do que era no passado, hoje a gravadora se envolve com show, com digital, com físico, com publicidade, com sincronização, com execução pública. Tudo isso é um leque muito grande que é o chamado 360, né? Os contratos de 360. Então, a gente tem um volume de trabalho imenso e que não é fácil de você administrar, entendeu? Que não é fácil de você estar... Antigamente você olhava para um artista e falava pinta o cabelo de louro e ela não parava por aí. Hoje em dia, para você fazer uma sessão fotográfica, você tem muito mais envolvimento do que você tinha no passado. Você tem o personal stylist, que vai dizer, olha, é melhor você não botar essa roupa, é melhor você pintar o cabelo de... de pentear dessa forma. E isso é um volume de trabalho... É, é muito mais informação, né? É muito mais informação. É, para lidar, né? É muito mais trabalho. E para fechar, então, que é um papo de 10 minutos... Eu só não sei se eu te respondi quando você fala de network, etc. Então, toda essa ramificação, né? O network é muito grande. E a gente, como eu costumo dizer assim, não é possível... Porque tem muitas coisas que... Não é desavença, mas opiniões divergentes, né? E eu costumo dizer exatamente isso que você falou. Gente, esse é um negócio que vai para os seus 120, 130 anos. Não é possível que 120, 130 anos só tenha passado imbecil nesse negócio. Então, existe um know-how que foi acumulado durante anos que é muito valioso. É, claro. É muito valioso. É, que tem poder, né? Tem poder e a gente quer usar esse poder em prol do artista, em prol da carreira do artista. Não é porque a gente... Benemérico, benemerência e tal. É porque é um negócio. Mas eu, particularmente, tudo o que eu tento fazer com os meus artistas, eu tento fazer dentro de um quadro de justiça, justo, honesto, limpo e que seja bom para as duas partes. Parece discurso preparado. Mas, de fato, eu tento fazer isso. Eu estava aqui numa reunião agora mesmo discutindo um contrato e tentando mudar um outro ponto que eu falei. Eu acho que da forma que está não é bom para o artista, não é justo para o artista. A gente tenta, né? É, eu acredito nisso também. Eu acho que relações, relacionamentos profissionais de longo prazo só funcionam nessas bases. Na minha opinião pessoal, né? Eu acredito que só funcionam nessas bases. Não adianta eu fazer um contrato com um artista ou ter uma relação com um artista onde eu só quero me dar bem. Isso dura pouquíssimo tempo. Dura pouco, é. Então, para fechar, queria te fazer uma pergunta como compositor, que eu também sou músico, compositor, né? Qual a importância que você dá para o artista compor as suas músicas? É muito grande, é muito importante. Porque essa autossuficiência, digamos assim, ela já vem acontecendo há algumas décadas. E no passado, eu peguei artistas com quem eu tive a alegria de conviver, por exemplo, Clara Nunes. Ela não compunha nada. Mas, na época, era normal que compositores só compusessem. Ou tinha o cantautor. Não tinha o famoso cantautor. Hoje, o cara que compõe a grande maneira canta também. Então, ele acaba guardando de baixo do braço aquilo que ele acha que é de melhor para ele. Sim. Então, ficou uma situação meio complicada de, às vezes, você fica dando... Eu tenho um caso aqui que, obviamente, não vou citar nomes, mas que eu estou dando voltas para conseguir música para um determinado artista já tem três meses. E não chega. E esse artista não compõe. Não compõe. E aí, você fica... Então, é muito importante que o... Se possível, né? Não que seja determinante. Porque, às vezes, você se depara com um artista e ele não é. A gente, agora mesmo, eu contratei um menino que ainda nem lancei. Aí, contratei por duas músicas que não eram deles. E aí, eu falei... É, o barzé é ótimo. O garoto canta tem uma voz linda e tal. Tudo bem. E aí, de repente, ele apareceu com uma música que ele fez excepcional. Muito boa. Olha só. Então, eu não contratei porque ele era um cantautor, mas acabei descobrindo nele um cantautor. Então, é muito importante. E ajuda em vários setores, inclusive no próprio... Acredito, no próprio planejamento de marketing, né? O fato da pessoa compor, de certa forma, isso influencia também, né? É. No marketing, menos. Mas, influencia nisso, na possibilidade do cara ter grandes canções, do artista ter grandes canções para ele. Então, ele compõe já pensando nele, né? E tem outros que compõem de uma... Eu tenho uma artista aqui, a Paula Matos. Ela tem uma profusão de composições que ela compõe para ela, para todo mundo. É uma loucura. É uma fábrica de música, galera. E boas músicas. Tem muito sucesso porque é dela aí. Então, tem algum outro caso que se aplica a isso, né? Legal. É dessa forma. Mas, a maioria não. Compõe para se... E fica ali esperando a sua oportunidade para gravar, né? Legal. Sérgio, muito obrigado por ter me recebido, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Legal. Então, acabamos de conversar com o Sérgio Afonso, presidente da Warner Music Brasil. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário aqui abaixo, né? Onde você estiver assistindo esse vídeo. E faça a sua sugestão que tipo de profissionais do setor da música você gostaria de ver aqui. Legal? É isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.